Estádio de Gran Canária, clima agradável para o jogo em Las Palmas, logo mais tem bola rolando, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caio Ribeiro, a palavra é sua. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. Oh, 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 oh. É o time da raça, vamos em busca da taça. A Bahia é paixão, vamos, vamos, rean. Ah! 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 Onde, essas banderas, o estadio da Gran Canaria, vai começar. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa. Bora, Vilani. Eles vão descendo. Vão avançando. Continuam trabalhando a bola de pé em pé. Esperando uma chance. Recupera. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Escanteio curto. A bola fica por ali. A bola vai para o gol. Gol! Placar aberto no começo do jogo. Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Bom corte. Leu bem o lance. Já avança para o campo inimigo. Da ponta. Corta para dentro. Bateu. Vai fazer. Salve o goleiro. Passe errado. É arremesso. Enfie a bola para correr. Prende a bola. Espera a brecha. Bateu para o gol. Gol! Agora são dois de vantagem. Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem e deixam a bola muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota para dentro. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Descida para o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Eles só precisam manter essa pegada para confirmar o bom resultado. O famoso show Caio Ribeiro. Posse de bola. Finalizações. Placar a favor. Quero ver. Cabe mais. Vai avançando com a bola. Perdeu. Matou o ataque. Atenção. Boa. Bola enfiada. Bola enfiada. Chega Marrocação numa boa. É agora. Defesa maravilha. Sobe a placa. Tem alteração. A bola volta para eles. A bola volta para eles. É dela. Está aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Olha aí, Caio. Um dos destaques do time. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje. Vilani, se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. A pita ao árbitro aqui, estádio Gran Canária. Começa o segundo tempo. A pita ao árbitro aqui, estádio Gran Canária. Tem objetividade. Tenta proteger. Usa o corpo. Para fazer, consegue desarmar, salva o perigo. Vai em direção ao gol. É só fazer. Dá o bote, precisa, a bola tá viva ainda. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. É o time da raça. Movimentação na beira do campo, substituição, quem entra, quem sai. Penalidade para voltar para o jogo. Goal! De quem não afina, converte o pênalti. Arriscar um canto tem esse risco. Desvinham com o perigo. Tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Acompanha a bola enfiada e corta a defesa. para mandar para o gol. Desarma no último instante para afastar o perigo. Éder. Antecipou muito bem, fez o corte. Festa na arquibancada, festa do futebol. Virou o caldeirão, Caio. E o time não desapontou no jogo até aqui, não. Eles estão na frente e pelo jeito não vão se acomodar com esse resultado, não. E o jogo está acabando, é hora do abafo. O time desce para o ataque para tentar o empate. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. Sobe a placa, tem substituição. Tic tac, tic tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Grande roubada na defesa, dentro da área. Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Olha só, para matar, para matar. Gol! Para aniquidar a vitória. Canto alto à esquerda, você observa, não tem mais tempo. Vitória ampliada. Aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. O time mostrou eficiência para construir essa vantagem de dois gols. Acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu. Excepcional, não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. pela brief. Muito bem. Um segundo. Um segundo. Quince. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Todo.